Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde presidente, a nossa vice-presidente, Tainara Faria, ao primeiro secretário, Rafael, e aos nobres colegas que estão aqui presentes, boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro eu quero dar meus sentimentos à família do ex-vereador Pacheco, eu sei que nesse momento palavras não são suficientes, mas que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares. Eu quero também aqui agradecer à secretária da Saúde, à nossa amiga Eliana, que sempre tem sido solícita aos nossos pedidos, às nossas demandas, e nós temos que reconhecer esse trabalho. Ontem nós tivemos no CEAR um evento muito importante, o evento da Uni Igrejas, para quem não sabe, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. Um trabalho que está sendo realizado no nosso país, em todos os estados, está sendo realizado esse trabalho, independente de qualquer segmento. Então eu quero agradecer à presença de todos que ali estiveram conosco, agradecer ao nosso assessor, o Rafael Toloi, coordenador regional da Uni Igrejas. Esteve presente também nesse evento o nosso vice, Damiano, representando o nosso prefeito, Edinho Silva. Quero agradecer também a presença do nosso presidente, o presidente desta casa, Aloísio Brás, o Boi. Muito obrigado pela presença que esteve ali, o nosso presidente, Aloísio. Quero agradecer também ao capitão Richard Braga, representando a PM. Quero agradecer também a Irma Cato, representando, advogada representando a OAB. Agradecer também ao Rodrigo Ribeiro, movimento conservador. Quero agradecer também a nossa amiga Daiane Cris, conselheira tutelar, que esteve presente também nesse evento. A professora Cleusa, rede estadual de ensino. Ao nosso amigo coronel João Alberto, secretário de Segurança, que esteve também conosco nesse trabalho. Ao nosso amigo vereador Carlão do Joia, que está aqui também nessa sessão. Obrigado pela presença. Ao nosso amigo doutor Garrido, que também está aqui. Muito obrigado pela presença, que esteve conosco nesse evento. Ao nosso amigo vereador Emanuel Spontom, que também faz parte, esteve conosco ali também nesse evento, que foi muito importante. Ao coronel Adalberto, que é o reserva da PM. Coronel, obrigado pela presença. O senhor esteve conosco também ali. A Graça, a nossa amiga secretária de articulação política. A Jaqueline também, que esteve conosco, assistente social. Ao subtenente Jardim, Corpo de Bombeiros, que também, representando todo o Corpo de Bombeiros, esteve ali conosco nesse evento. Ao Cabo Leone, também do Corpo de Bombeiros, representando a todos os que fazem parte. E ao nosso amigo Chico de Assis, que aqui está conosco também. Obrigado pela presença de todos vocês. É um evento importante. Esse evento pôde trazer... Ah, quero agradecer também a todos, que eu não citei os nomes aqui, mas que estavam presentes. A nossa assessora, que esteve ali também conosco, coordenando junto com a Thais e coordenando junto com o Rafael. Esses são os agradecimentos para todos os senhores que estevem presentes. E esse evento se estende em todo o Brasil. É um trabalho feito pela Uni Igreja. Repito, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangelicos. Onde nós estávamos ali transcrevendo a Bíblia. E eu quero deixar bem claro, não só pessoas evangélicas, mas também cristãos. Independente do seu segmento religioso, foi uma honra. E tem sido uma honra para todos que estão ali fazendo parte desse trabalho. Muito obrigado a todos e uma excelente sessão para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.